Olá pessoal, eu sou o Ricardo, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem pessoal, hoje está a vos um vídeo onde então vou trazer 3 dicas fundamentais antes de começar Pessoal, que todos não precisam de saber antes de começar a primeira temporada da Liga de Clubes Mas antes de fazer as dicas pessoal, não se esqueçam, deixem o vosso mega like no vídeo, ok pessoal? Portanto não se esqueçam, deixem o vosso like e comentem pessoal qualquer coisa aí na vés dos comentários que eu vou vos responder, ok pessoal? E bem, vamos então começar pessoal com a primeira dica, e bem pessoal, a primeira dica é então para vocês pessoal estarem muito atentos no vosso clube E não deixarem pessoal ninguém offline do vosso clube, sim pessoal, esta dica parece simples, mas sim pessoal Não se esqueçam que vai haver 3 dias durante a semana específicos que vamos então ter a Liga de Clubes, ok pessoal? E bem pessoal, obviamente que nós temos que ter os membros do nosso clube o mais ativo possível, ok pessoal? Portanto, aquelas pessoas do vosso clube que estão há um dia ou mais offline, há pessoas que têm nos seus clubes pessoas com 5, 10, 15, às vezes até um mês offline Portanto pessoal, não mantenham essas pessoas no vosso clube, ok pessoal? Mais vale expulsar e tentarem pessoal recrutar pessoas que jogam em Brawl Stars, ok pessoal? Especialmente pessoas que são comprometidas com o jogo e que querem pessoal ajudar o vosso clube Bem, vamos então agora pessoal para a segunda dica deste vídeo, ok pessoal? Bem, a segunda dica deste vídeo é para vocês pessoal tentarem motivar ao máximo as pessoas do vosso clube, ok pessoal? E aqui não importa se vocês são presidentes do clube, se são vice-presidentes, se são peritos ou se são integrantes, ok pessoal? O que importa é que vocês estejam sempre a motivar as pessoas que estão no vosso clube a tentarem e conseguirem cada vez mais ajudarem o vosso clube, ok pessoal? Portanto, tentem convencer pessoal as pessoas a contribuírem cada vez mais, ok pessoal? Portanto, quanto mais contribuírem, mais isso vai ajudar, ok pessoal? Já sabemos que infelizmente quem tem dinheiro para gastar no jogo vai ter vantagem, ok pessoal? Porque vocês podem comprar mais tickets para jogar se gastarem dinheiro, ok pessoal? Isto obviamente eu acho errado, mas enfim pessoal, vamos nos preocupar com a parte grátis E tentem pessoal motivar ao máximo as pessoas a jogarem e a conseguirem cada vez mais pontos para o vosso clube Mas bem, vocês têm que ter pessoal muito cuidado, porquê pessoal? Porque expulsem as pessoas do vosso clube que não são muito ativas antes da liga começar, porquê pessoal? Porque se vocês expulsarem depois da liga começar, se expulsarem uma pessoa que não está a batalhar O que vai acontecer pessoal é que vocês vão expulsar e não vão poder recrutar ninguém pessoal para repor essa pessoa Porque se essa pessoa já tiver participado na liga com outro clube, ela não vai a pessoal poder vos ajudar na liga atual, ok pessoal? Então vocês têm que esperar até a liga terminar, expulsar as pessoas que não participaram, não colaboraram ao máximo com o clube E aí sim pessoal, quando chegar ao final da temporada, vocês expulsam essas pessoas que não cumpriram E aí sim pessoal, recrutam novas pessoas que possam então ajudar-vos na próxima liga, ok pessoal? Porque não adianta nada pessoal, mais vale manter uma pessoa que mesmo que não ataque não seja responsável Pode ser pessoal que ela de vez em quando se lembre de batalhar e pode ser pessoal que ainda contribua de alguma forma, ok? Não vale mesmo a pena pessoal, depois de liga começar, expulsarem o pessoal que não batalha Bem, vamos então agora para a terceira dica deste vídeo E bem, esta dica, eu acho também uma dica simples, ok pessoal? Aliás, estas três dicas são três dicas muito simples que toda a gente tem que seguir até a liga começar, ok pessoal? Portanto, quando este vídeo sair ainda tenho umas horas para praticar isto Quem não estava a pensar neste tipo de ideias E bem pessoal, basicamente a terceira dica é então pessoal, para escolherem as pessoas com o melhor ranking E bem pessoal, como é que funciona isto? Qual é o que eu quero dizer pessoal com isto? Basicamente pessoal, como vocês sabem, existe uma liga no Brawl Stars que já decorre há bastante tempo Que é então pessoal, a Liga Estelar E assim pessoal, a Liga Estelar tem que ter um ranking de solitário e de equipa, ok pessoal? E bem, eu estou a falar pessoal da parte de equipa, ok? Porque os viventes da Liga de Clubes vai ser em equipa E bem, esta dica pessoal é basicamente para vocês escolherem as pessoas que têm melhor liga Basicamente pessoal, no modo de equipas da Liga Estelar, ok pessoal? Portanto, se vocês conseguirem recrutar pessoas da Liga Diamante, da Liga Campeão Enfim pessoal, se vocês conseguirem pessoal, contratar pessoas desse tipo de Liga Tentem pessoal, recrutar esse tipo de pessoas Porque são pessoas, obviamente, que jogam se calhar melhor Por estarem nessas Ligas, obviamente quer dizer que jogam melhor E também pessoal, outra dica dentro desta É tentarem pessoal, escolherem as pessoas com mais vitórias no 3 contra 3, ok pessoal? Portanto, tentem ver no perfil das pessoas Tentem ver pessoal, basicamente o ranking que eles estão na Liga Estelar Da parte dos clubes, da parte das equipas, ok pessoal? Portanto, não solitário, mas sim equipas E outra coisa pessoal, também olhem, obviamente, como eu já disse Olhem pessoal, quantas vitórias é que as pessoas têm no 3x3, ok pessoal? Portanto, vejam a quantidade de vitórias E tentem pessoal, escolher, se vocês têm muitos pedidos no vosso clube Para entrar no vosso clube, tentem escolher pessoal, os pedidos dos jogadores Que têm mais troféus no 3 contra 3 Bem, foram então essas dicas pessoal, espero que tenham gostado Foram então pessoal, três dicas básicas, mas eu acho que necessárias Que todos sabem, ok pessoal? Portanto, não se esqueçam de praticar Não importa, como eu já disse pessoal, se são presidentes Se são vice-presidentes Se são peritos ou se são integrantes Tentem pessoal, ajudar o vosso clube ao máximo, ok? Porque o vosso clube só vai subir de Liga E vocês só ganham muitas recompensas Se o vosso clube for bem na Liga, ok pessoal? Portanto, tentem ajudar ao máximo o vosso clube, ok pessoal? Não se esqueçam de participar, ok pessoal? Não se esqueçam, não falhem com o vosso clube, ok pessoal? Já sabem quais são os dias da Liga de Clubes, ok pessoal? Se não sabem, vocês vão saber quando a Liga de Clubes chegar, ok pessoal? Portanto, estejam muito atentos e não falhem com o vosso clube, ok pessoal? Portanto, pessoal, este foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu sou o Ricardo E... Fuuu 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 Tchau.